Vou deixar para ti apresentar nosso convidado. Apresento então aqui, está conosco no estúdio o jornalista Guilherme Collin, editor-chefe do Jornal do Comércio, que veio conversar sobre as jornadas de junho, que a gente já está tratando há alguns dias, para trazer uma perspectiva do cenário internacional que precede aquele movimento que acontece aqui no Brasil em 2013, protestos contra o aumento da passagem e muitas outras questões que se seguiram depois disso. Guilherme, bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Bruna. Bom dia. Bom dia, Gufo. Bom dia, Chaudi. Bom dia, Guilherme. Primeiro, quero dizer que eu sou ouvinte do programa. Que honra. Estou acompanhando a série. Acho que é um programa que está renovando o rádio Jornalismo Gaúcho. Então, primeiro, parabéns. Dizer que eu estou honrado aqui em participar. Obrigado. E, bom, o que eu posso falar um pouco é sobre o que aconteceu na Espanha, que eu morei um ano na Espanha, em 2012, ou seja, um ano antes das jornadas de junho. E que é um tema que, até hoje, a gente fica pensando, tentando decodificar isso e ainda não se tem um consenso exatamente do que aconteceu, como surgiu. E eu acho que o contexto internacional é mais um ingrediente que a gente pode observar. Se a gente lembrar bem, em 2011, começaram uma série de protestos em outros países que têm várias questões similares ao que aconteceu no Brasil. Primeiro, na Primavera Árabe, no caso, por exemplo, do Egito, no Cairo. E depois, em 2011, o movimento 15M, 15M de 15 de maio, os chamados indignados na Espanha, que também tinham uma presença muito massiva de jovens nos protestos, protestos horizontais, ou seja, não tinha um líder específico, era um protesto que agotinava muita gente diferente. E que tinha também essa popularização das redes sociais como um pano de fundo. Mas o que eu posso falar, especialmente, é de Madri, que eu cheguei lá em abril de 2012, estava comentando aqui agora, antes de entrar no ar, que em questão de um mês, que eu cheguei lá em abril, em um mês tinha tido três mega protestos, greve geral, primeiro de maio, e o aniversário de um ano desse movimento dos indignados. Para quem não conhece esse movimento dos indignados, teve uma repercussão internacional, ele surge a partir da crise de 2008, que é uma crise financeira internacional, e que na Espanha chegou muito forte, afetando especialmente os jovens. Tinha a chamada geração Nini, ni estudian, ni trabajan, ou seja, mais de 50% dos jovens da Espanha, naquela época ali por 2011, não tinham trabalho e não estavam estudando, ou porque já tinham concluído seus estudos, tinham concluído a faculdade, ou porque não estavam tendo essa oportunidade. Então tinha uma revolta com isso, e aí surgiu esse movimento dos indignados, que teve essa força, tomou todo o país, mas especialmente por essa questão da internet. Então se falava lá povoados, pequenas cidades da Espanha, que nunca tinham tido uma manifestação, os jovens se reuniram numa praça da cidade, exatamente por isso, por essa possibilidade da internet, das redes sociais. E isso foi sendo replicado, então de alguma maneira pode ter tido alguma influência também aqui no Brasil. Guilherme, obrigado por ter vindo aqui, é importante para a gente te ter e trazer essa tua experiência, e também essa visão mais panorâmica, porque se a gente for pontuar assim, Primavera Árabe, 15M, Ocupay, Movimento Ocupay, em Nova York também aconteceu em Londres, e as Jornadas de Junho, elas não são parecidas, tem muitas coisas diferentes, contextos diferentes, visões diferentes de quem estava protestando, de quem era protestado, mas havia alguns pontos em comum, que eu acho que é legal a gente tentar buscar esses pontos, e ver onde é que eles se vinculam. que é, primeiro, uma coisa histórica da humanidade, que é quando há qualquer tipo de manifestação, há uma repressão do poder público contra, muito forte, e em todas foi assim, o poder público botou a polícia na rua para descer, além disso, aconteceu realmente em todos esses lugares, em medidas diferentes, mas aconteceu. E também, claro, em alguns lugares são ditaduras, e em alguns lugares democráticos. Mas talvez o grande diferencial, e que foi unidade entre todos, é o uso das redes sociais, de como as comunicações fizeram tudo ser mais rápido, já vamos para a rua, as pautas foram divulgadas rapidamente, as organizações foram feitas de uma forma muito rápida, que a gente nunca tinha visto antes, graças a isso. Estando lá em Madrid, e convivendo na rua, e vendo as pessoas fazendo essa movimentação rápida, chegou a sentir que eram realmente coisas imediatas, de organização imediata, ou era algo mais orgânico, tipo, ah, não, o pessoal está indo, vamos para a rua, porque aqui começou um pouco orgânico também, depois que as pessoas foram se organizando, mas os movimentos, eles eram organizados, mas a grande maioria, a massa, ela foi organicamente se juntando, e depois entrando na organização. Eu acho que aqui, por exemplo, como no caso da passagem, que originalmente tinha um núcleo mais organizado, de movimento estudantil, mas depois tomou uma dimensão muito maior, e englobando, enfim, gente que nunca tinha ido na vida em um protesto, lá também, nesse primeiro momento, é uma, enfim, há um movimento pontual organizado, e que foi na, para quem conhece Madrid, ou quem, enfim, quem for visitar Madrid turisticamente, certamente vai ir na Puerta del Sol, que é considerado, assim, digamos, o marco zero, uma praça lá em Madrid, e que foi onde esses manifestantes foram. E essa questão, que o Gufo pontou de, é uma repressão forte, na verdade, foi o que catapultou o movimento, porque eles acamparam lá na praça, e aí foram retirados à força, e aí aquilo ali causou uma indignação maior, e mais gente foi lá depois, e isso acabou, enfim, fortalecendo essas manifestações, que depois ganharam todo o país. Em relação a questões das demandas, começa exatamente com uma questão pontual, aqui em Porto Alegre, essa questão da passagem, lá era essa questão específica do desemprego, do desalento para os jovens, mas depois tomou uma dimensão imensa. Eu cheguei em 2012, que foi um ano depois, e aí tinha N tipos de sub-movimentos, digamos assim, por exemplo, um bem forte era a questão dos despejados, dos desalços, que na Espanha, assim como nos Estados Unidos, tinha muita gente pagando hipoteca, e com a crise não tinha mais dinheiro para pagar, aquela crise do crédito, se deu muito crédito indiscriminadamente, e as pessoas não tinham como pagar, e lá na Espanha é uma lei super draconiana, nesse aspecto, que o sujeito não pagou, ele perde o imóvel, e ainda não consegue reaver o seu dinheiro, mesmo sendo o único móvel, então do dia para a noite a pessoa se via ali desalojada, então se criaram movimentos, organizações dessas pessoas, por exemplo, que foram despejadas do dia para a noite, enfim, N movimentos culturais, N tipos, e depois, gradativamente, foram tendo desdobramentos, alguns parecidos aqui com o Brasil, de alguns quadros, algumas lideranças, ingressando na política partidária formal, até um dos partidos que surgiu, o Podemos, lá da Espanha, emergiu a partir desse movimento dos indignados, então era uma quantidade imensa de pautas, mas especificamente era essa, e até outras questões, assim, da politização da sociedade, no sentido de discutir o orçamento público, por exemplo, a Espanha, ela recebia, o que chamavam de resgate, os empréstimos, do Banco Central Europeu, mas é o Banco Central, a chamada Troika, o Banco Central Europeu, o Fundo Monetário Internacional, e a Comissão Europeia, exigiam um orçamento mais ajustado, não pode dar um déficit muito grande, e naturalmente, esse ajuste no orçamento, exigia cortes, e aí, afetando aposentados, serviços públicos, educação, saúde, etc, etc. Então, a partir dessa movimentação, também começou a se discutir mais, o orçamento, outras questões políticas, até uma questão que me chama a atenção, que um dos últimos protestos que eu acompanhei, lá no final de 2012, era em frente ao Congresso, e as palavras de ordem eram, manos arriba, esse eu sou um atraco, mãos ao alto, isso é um assalto. E logo, eu voltei a Porto Alegre em 2013, e uma das primeiras palavras de ordem, a questão dos 20 centavos, a passagem em Porto Alegre, para quem não lembra, era 2,85. E uma das palavras de ordem era, mãos ao alto, 3,5 é um assalto, ou seja, 20 centavos a mais, mas exatamente a mesma, não estou dizendo que copiaram, mas estou falando, é um negócio que chamou a atenção. Então, enfim, mas eram N sub-movimentos e sub-pautas, enfim, sem falar na questão política, que eu acho que é uma questão super interessante, que é meio generalizada, embora com realidades completamente distintas, como o Gufo comparou. No caso do Egito, uma ditadura brutal, fortíssima, duríssima, e lá os jovens saindo, enfim, em busca de mais liberdade, de democracia. A Espanha é uma democracia parlamentar, parlamentarista, e ali todo mundo falando que estava absolutamente esgotado aquele sistema, que falavam que os dois principais partidos é o PSOE, que é partido social-democrata, e o PP conservador, e as palavras de ordem eram, ah, o PP e o PSOE são a mesma coisa, então o bordão era não nos representam, quem não nos representa. Em resumo, também é uma coisa anti-establishment, anti-política, e aqui no Brasil, paradoxalmente, o problema é que tinham 35 partidos políticos, na Espanha eram dois, uma reforma política por mais partidos, e no Brasil 35. Então, essa descrença na política, partidária, oficial pelo menos, é um tema que também mostra uma ligação, nesses três casos. Você considera, então, que essa série de protestos na Espanha teve a mesma relevância no contexto político do país do que os que aconteceram no Brasil? Eu acho que no momento em que aconteceu, até mais, porque ali era uma situação, digamos, que mobilizava toda a sociedade espanhola, porque a crise afetava praticamente todo mundo, então, era um desemprego brutal, a renda de todo mundo caindo, realmente uma situação de crise, restaurantes fechando, uma situação que realmente pegava todo mundo, e aí depois teve uma continuidade de uma maneira formal na política, que nem a gente falou, na criação de partidos, até de mecanismos. Aqui a gente teve o orçamento participativo em Porto Alegre, serviu de inspiração lá para eles implementarem o orçamento participativo digital em prefeituras, que, enfim, tiveram uma grande influência desse movimento, então isso influenciou também em políticas públicas, mas na época, assim, na sociedade em si, eu acho que influenciou mais. No longo prazo, talvez o Brasil tenha tido uma influência maior, porque, enfim, mudou todo o cenário político, todo o panorama, tem a politização da sociedade, tudo isso no Brasil, talvez no longo prazo maior. A Espanha não continue acompanhando tanto, eu morei um ano lá, depois não acompanhei tanto, mas, certamente, nos primeiros anos, eu acho que foi um impacto ainda maior. E, em termos de cobertura, sim, porque você foi, não exatamente a trabalho, mas o jornalismo não fica de lado, né? Você acompanhou os protestos, também trouxe para o Brasil a informação do que estava acontecendo com o teu olhar de brasileiro estando lá, e, quando volta para cá, também volta no olho do furacão e já começa a trabalhar novamente junto aí com essa onda de protestos que acontece em Porto Alegre. Como é que você, de dentro, como pessoa que acompanha, que não estava ali participando como manifestante em si, mas como alguém para ter esse olhar do que estava acontecendo e contar para o público? Qual é a relação que você faz entre um e outro caso? Tem semelhanças, né? Você já citou algumas das palavras de ordem, por exemplo, mas teve essa questão, vocês falaram mais cedo aqui, da repressão das forças de segurança do Estado, da própria organização. O que mais que você poderia nos contar de como é, como foi a manifestação lá na Espanha e como foi aqui em Porto Alegre? É, primeiro foi um acompanhamento, enfim, mais como curioso de quem estava morando lá, mas era algo muito presente, assim, que nem eu estava falando no início, quem vai no Museu do Prado, ali, que são lugares obrigatórios de visitação. Em alguns dias, aquilo ali estava absolutamente tomado de manifestante, então, no metrô, enfim, era impossível ficar apartado daquilo. Num segundo momento, eu estava lá estudando, então, aproveitei para fazer uns frilas para ganhar um dinheirinho também, que o euro é mais... Valoriza. E aí, escrevi, assim, algumas matérias. Eu acho que uma semelhança do ponto de vista jornalístico, que é um desafio, era um desafio, eu acho que continua sendo, em todas essas manifestações, são duas camadas de pauta, de assunto, de cobertura. Uma da discussão propriamente dita, então, por exemplo, lá nesse dia que os manifestantes ficaram em volta do Congresso, protestando em frente ao Congresso, tinha a questão muito objetiva do orçamento da Espanha, que tinha recebido um empréstimo e que teria que pagar, e que, enfim, quanto que isso se cortaria, que as pessoas estavam já em dificuldade, que, enfim, o seguro-desemprego já tinha sido reduzido, que o custo de vida estava subindo. Então, tinha essa questão muito objetiva, muito pontual do dia a dia, prática, que seria, digamos assim, a questão de fundo. Só que também, muito comumente, havia confrontos dos manifestantes com a polícia, que era normalmente a maneira que acabava a manifestação. Ficavam lá, digamos, seis horas em frente ao Congresso, protestando, palavra de ordem, até que tal hora da noite explodia lá uma confusão. E aí, naturalmente, isso também é notícia, isso também é importante ter uma cobertura. Então, isso era um desafio da cobertura, que talvez o que circulasse depois nas redes internacionais fossem aquelas cenas mais chocantes lá da confusão. E aqui no Brasil também, se a gente lembrar bem, era comum nos protestos, os protestos reuniam uma grande quantidade de manifestantes. E, ao fim, aconteciam distúrbios, os chamados black blocs, que na época eram muito falados lá, que levantavam as lixeiras, quebravam vitrines, enfim, tinha confronto com a polícia. Isso acontecia no final e sempre era uma coisa que tentava se pontuar. Ó, a maioria dos manifestantes estava lá pacificamente e tal, para poder discutir o que estava em discussão, mas, naturalmente, aquele confronto, aqueles distúrbios também era uma notícia. Então, acho que nos dois casos tinha esse desafio. Era uma questão que se discutia até nos programas de debate e tal, dependendo da discussão, focava mais num assunto ou no outro e era sempre um desafio e era uma coisa similar também e que acontecia. Enfim, até na Espanha, no Brasil, até esse final de semana estava assistindo um documentário na Netflix, Praça Tahrir, que é a praça central lá de Cairo, no Egito, que mostra, faz um documentário que mostra os dois anos em que aconteceram esses levantes que deram início lá à chamada Primavera Árabe e também tem isso lá, claro que é num outro contexto de uma ditadura muito dura e com uma repressão muito mais forte de gente sendo morta, enfim, mas, de qualquer maneira, são similaridades e dificuldades que aconteciam também na cobertura. E, Guilherme, assim, tanta coisa para a gente falar, né, cara, e tantas coisas interessantes, então vamos tentar traçar, assim, algumas linhas que a gente possa, também, para o pessoal em casa conseguir captar essas ideias sem a gente ir tanto pelos galhos, né, da história, porque tem muita coisa legal para ser falada e ser relembrada. Eu estava falando agora, eu estava começando a relembrar algumas coisas também que me chamavam muito a atenção na época, que, se a gente for ver a Primavera Árabe, ela começou com a emolação daquele comerciante na Tunísia, né, que era um, eu não me lembro exatamente o que ele vendia, mas ele teve seu negócio confiscado, ele não foi atendido pelo poder público, ele foi, todos os setores do poder público não foram atendidos e terminou tacando fogo no seu corpo, foi para o hospital e só quando foi para o hospital que o presidente da Tunísia resolveu dar atenção para ele, mas aí depois ele terminou falecendo e aquilo ali começou um estopim na Tunísia, que depois foi para o Egito, passou pela Argélia, pela Líbia, em todos os lugares onde são ditaduras e onde havia uma repressão muito forte e como tu bem lembrasse, a repressão, ela traz mais engajamento, ela traz mais manifestação popular e nesses lugares havia uma representatividade talvez mais, vamos dizer assim, popular, de camadas mais baixas da população, de acesso, até porque, né, são países realmente onde há uma diferença maior entre quem tem grana e quem não tem, mas na Europa, na Espanha, nos Estados Unidos com o movimento ocupar e aqui, era um movimento mais da classe média, as classes mais desabastadas, elas não participaram do dia a dia desse movimento, dessa luta por representatividade, mas terminou, por exemplo, no Brasil, vindo debates sobre pautas identitárias que terminam chegando nessas camadas mais vulneráveis da sociedade, mesmo que eles não estivessem lá participando dessa luta e sendo que lá na Primavera Árabe todas essas, mesmo eles estando na rua, eles terminaram não sendo tão contemplados assim, no legado daquelas manifestações, né, então, essa falta de representatividade, queria que tu comentasse com a gente um pouco, essa falta de representatividade que ela é unânime nesses lugares, mesmo onde é a ditadura e onde é a democracia, isso é um problema do século XXI e como isso está sendo até hoje é um problema e também essa questão da anarquia, né, o ressurgimento do movimento anárquico, do Black Block, do Anonymous, de o anti-establishment, o anti-tudo, que termina sendo uma crise por si, né, porque a anarquia na verdade ela é o caos, apesar que ela quer estabelecer um caos que é uma utopia que é impossível de acontecer, mas ela está ali para gerar o caos também, então, a gente está falando de duas coisas que elas colidem, pô, a gente quer representatividade, a gente quer que as pessoas que estão lá façam o que elas têm que fazer, elas nos deem saúde, segurança, emprego, educação, e ao mesmo tempo vem os caras dizendo, eu não quero nada disso, eu quero, deixa eu na minha, eu faço o que eu quiser e não quero poder, não quero nada, ou seja, é bastante conflituosa essas duas forças, mas elas são, o momento é esse, elas vieram para isso naquele lugar e aí hoje a gente está ainda pisando meio que num piso muito frágil sobre isso, porque a representatividade, a gente passou por quatro anos agora, claro, teve a pandemia e tudo mais, mas a gente teve muito esse debate de realmente a representatividade e essas forças mais anárquicas, elas continuam latentes aqui, pelo menos no Brasil, queria que tu comentasse um pouco, eu não sei se eu fui demais assim na ideia, mas mais ou menos por aí. Eu acho que tem, são sentimentos assim que se percebem nessas manifestações que não são assim muito difíceis de interpretar, digamos assim, porque o que é perceptível, por exemplo, lá na Espanha, pegava classe média, pegava de diversas classes, pegava jovem, pegava idoso, majoritariamente jovens e tal, mas o que que estava latente ali era uma insatisfação e às vezes não se sabe nem direito com o que é essa insatisfação, mas em última análise assim, na questão de fundo, no todo, o que se percebia era uma insatisfação com aquele momento, então, ah, o sujeito está lá tendo a sua renda reduzida ano após ano e bom, tem uma conjuntura internacional, etc, mas em última análise o que vale ali é o dia a dia, então ele está vendo, estou ganhando minha aposentadoria, que vale cada vez menos, ou enfim, meu salário está cada vez menor, ou para o jovem que não conseguiu emprego, então pode ter a explicação que for, a conjuntura que for, o que pega ali é o dia a dia, e aí isso aí causa uma, enfim, uma frustração, e em alguns casos até uma revolta, e o que esses movimentos fizeram foram catalisar isso, isso que estava sendo, né, sentido, e aí, claro, que é contraditório isso, tu vai lá e vai reclamar contra quem? vou reclamar contra o poder público e tal, que deveria me dar melhores condições, mas ao mesmo tempo tu se manifesta defendendo nada, realmente é uma questão contraditória, mas eu acho que a questão, assim, o que dá para identificar, enfim, tanto na Espanha, depois até no Brasil, se a gente for pensar a passagem de ônibus que deu início a esse protesto, tem N explicações, técnicas e objetivas, ah, porque subiu mais que a inflação, bom, mas é porque o preço do diesel subiu mais que a inflação, que o salário dos rodoviários subiu mais que a inflação, então a passagem, o cálculo assim, assim assado, então tem que subir mais, mas para quem está pagando a passagem todo dia, o que ele vê, o que ele via, digamos assim, naquela retrospectiva, que se fazia muito, nos últimos 10 anos, a passagem de Porto Alegre subiu mais do que a inflação, o que a pessoa que usava ônibus diariamente via é que o ônibus era cada vez, um valor cada vez mais caro para ela em relação à renda que ela tinha, enfim, ou o que ela usava, pô, o ônibus está caro, então isso pega no dia a dia, isso sente, né, essa, essa, a vida real, digamos assim, e aí isso é colocado para fora, é num protesto, aí depois se abre, digamos, se falava muito na época essa expressão, ah, se abriu a caixa de Pandora, de todas as queixas, de tudo, e aí realmente essa, essa, essa questão assim, mais niilista, antipolítica e antissistema, bom, é uma maneira de protestar, mas também não é uma, não dá um encaminhamento, não dá uma resposta, então concordo que, de uma certa maneira, é contraditório, assim, mas o que, o que, o que dá para ver, o que dá para perceber, eu acho que é isso, essa questão pontual do dia a dia que pega bastante, especialmente quando pega no bolso, no dia a dia. Eu vou fazer aqui uma questão para encerrar o assunto, até pelo, pelo tempo aqui que a gente está, pelo horário, mas para ti, Guilherme e o Gufo, se quiser comentar um pouco também, que avaliação vocês fazem daquele momento em comparação, não é nem comparação, mas assim, entendem que teria cenário político ou condição social para alguma manifestação como aquela, no período que a gente está, nos próximos anos, porque a gente acabou não vendo nada parecido depois daquilo. claro, teve mobilização aqui no Brasil, ah, protestos contra a Copa, os protestos para a derrubada da Dilma, a questão dos caminhoneiros fazendo greve, ano passado, quem não concordou, quem estava insatisfeito com o resultado da eleição também foi para a rua, mas me parece que nada da maneira orgânica como aconteceu naquele momento de, a gente tem uma pauta, todo mundo está mobilizado em torno dela, então vamos para a rua reivindicar uma mudança desse status. aquele foi um momento único, assim, acho que é mais uma avaliação que uma comparação, aquele é um momento único ou teria campo político para algo parecido voltar a acontecer? Eu acho que esses movimentos, na verdade, a dimensão que vão ter são muito imprevisíveis, eu acho que a demanda do dia a dia, a disputa democrática, isso faz parte do dia a dia e tem a pauta do momento, então, ah, no caso, a passagem de ônibus que era naquela época, enfim, e outras questões que vão surgindo no dia a dia são, são questões pontuais, protestos pontuais, para ganhar aquela dimensão, acho que é relativamente imprevisível, assim, não saberia dizer se teria, acho que até o momento, o que, especialmente o momento político do Brasil, acho que tem uma certa estafa de polarização, acho que as pessoas estão, enfim, querendo até mais estabilidade, mais tranquilidade, então, mas nada garante que não vá acontecer alguma coisa assim, então, é algo relativamente imperceptível, aí tem momentos históricos, que nem a questão das diretas já, que ali a redemocratização do Brasil, tem esses contextos históricos em que acontecem, essas que permitem esse tipo de grande mobilização, mas eu acho difícil, assim, fazer uma previsão e ver se há condições ou não, porque é isso, a gente está aqui discutindo 2013 até agora, eu me lembro, na época, o governador do estado era o Tarso Genro, ele fez nessas rodadas, uma vez chamou a imprensa lá no Palácio, alguns integrantes da imprensa, de comunicadores, que se imaginou que seria uma coletiva e não, ele queria ouvir os jornalistas, o que vocês acham que está acontecendo, e tinha uma dificuldade de se entender na época o que estava acontecendo, e a gente está aqui discutindo 10 anos depois, então, acho difícil prever que vai acontecer algo assim, de novo, dessa dimensão, mas enfim, a história. Talvez, Guilherme, aquele movimento foi um refluxo anti-globalização, que a gente teve, talvez dentro de uma leitura mais pós-moderna da época, final dos anos 90, começo dos anos 2000, todo aquele processo de globalização da economia, em algum momento ia ter uma hora que ia ter uma inflexão, e talvez esses movimentos sociais vieram dessa inflexão, e eles não deixam de ser conservadores também, apesar que parece que são movimentos de ruptura, eles são movimentos conservadores, porque qualquer coisa, a globalização ela é anticonservadora, então, qualquer coisa que é contra a globalização ela termina sendo conservadora. Sempre brinquei assim, se você quer realmente que os Estados Unidos quebrem, vote em Trump, porque como ele é um cara conservador e ele é antiglobalização, ele vai quebrar a economia local, fazendo que os Estados Unidos parem de fazer coisas pelo mundo afora e fabrique tudo dentro do seu país. Esse conservadorismo, de pensar que tudo pode ser feito num lugar só, hoje é praticamente impossível na economia. Então, a partir desse sistema, houve esse refluxo, essa inflexão social em todos os lugares. Talvez hoje, Bruno, isso já está mais que um, já foi passado a limpo nesse movimento. Acho que agora já está tendo uma perspectiva de uma economia mais horizontal, de outros tipos de sistema de capitalização dos processos e talvez venha por um lado da sustentabilidade. Pode ser que aí sim, no aquecimento global e na, no pautas que a gente traz sempre aqui, isso talvez possa gerar alguma manifestação desse mesmo tamanho, dessa mesma dimensão. Mas acho que no sistema anti-establishment, acho que aquilo ali foi uma passada limpo do que era o que a globalização mundial deixou para jovens com desemprego, com ditaduras formadas em cima disso, com um sistema capitalista, mercado financeiro, o Occupy foi muito em cima disso, de medidas do mercado financeiro que eram angustiantes para a sociedade local e aqui essa pororoca que eu falo assim, encontro de tantas águas e tantas coisas diferentes foi, eu acho que a do Brasil foi única nesse sentido, não teve nada parecido no mundo, com tantas pautas, tantas representatividades, tantas coisas diferentes. Até amanhã a gente vai trazer aqui o deputado Fábio Camosato, Felipe Camosato, para falar sobre o lado da direita nisso e tudo, que foi importante também, foi posterior aos movimentos de esquerda, mas também trouxe uma visão diferente de outros lugares do mundo, que não teve isso também, a direita indo para a rua pedindo outras coisas que não eram debatidas, então o movimento de junho ele realmente foi muito diferente, foi diferente ao resto do que aconteceu no mundo. Muito diferente, mas agora eu acho que foi uma boa sacada, acho que essa questão ambiental, climática, talvez que permita ter uma unidade, não necessariamente em manifestações, mas uma unidade planetária, que nem já se vê em outros países, uma agenda urgente e que tenha uma defesa em diversos pontos do globo, simultaneamente, acho que é uma boa previsão. Ou é inteligência artificial, né? Isso pode ser. Dessa eu não sei, eu sei da pauta climática. Está bem, a gente recebeu aqui o editor-chefe do Jornal do Comércio, o jornalista Guilherme Collin, muito obrigada e as portas sempre abertas para ti. Eu que agradeço, foi muito legal, passou rápido, obrigado. Valeu, obrigado.